Uma devoção que já dura mais de 200 anos. Assim é o jubileu dedicado ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que movimenta a fé do povo mineiro na cidade de Congonhas, todos os anos, no início do mês de setembro. Este é o 243º Jubileu do Bom Jesus. Grande a devoção do povo mineiro ao Bom Jesus, que hoje nós chamamos Bom Jesus de Congonhas. No dia em que a igreja celebrou a Natividade de Nossa Senhora, os munícipes de Congonhas foram presenteados com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que saiu do santuário e foi trazida de helicóptero pelo Frei Laércio de Carvalho e pelo jornalista e comandante Hamilton, e esperada com muita festa por todos os devotos. É uma emoção muito grande, porque minha mãe era devota da Nossa Senhora Aparecida. Ela me levava desde pequenininha, tinha uns seis anos, íamos em Romaria até Aparecida, a gente andava, passava o dia inteiro lá. E agora minha mãe já não está mais presente. Mas eu tenho certeza que ela está, assim, muito orgulhosa, porque é a primeira vez que a imagem, que a santa vem até Congonhas e vem de helicóptero, e eu sei escolhido, eu também sou de Minas Gerais, não sei em Minas, fui para São Paulo para lutar, para conseguir realmente tudo o que a gente queria. E agora você vê, levado dentro do helicóptero, você sente que tem uma energia muito grande. Ali são realizações, são sonhos, são pessoas, até curas, né? Mostra que a fé que a pessoa tira de dentro, acredita e consegue. Então a gente está com essa imagem dentro do helicóptero, foi muito emocionante. Após o bonito cortejo pelas ruas da cidade, repleto de fé e emoção, os devotos participaram de uma missa campal, com a presença da Mãe Aparecida, que saiu do Santuário Nacional, a sua casa, para visitar a Basílica do Filho, o Senhor Bom Jesus. Nós celebramos a Mãe por causa do Filho. E então, ela estava junto aos discípulos em oração no Cenáculo. Nos momentos de dificuldades, nós somos convidados, como Maria, a permanecermos firmes junto à cruz. E sermos solidários com os irmãos, como ela foi com Isabel, como foi com os noivos em Caná. Então, ela é modelo de oração. Nada melhor do que trazer a Mãe à casa do Filho, neste sinal de que ela nos aponta, nos acena para o Filho e nos convida a fazer tudo o que Ele disser. Há um bairro aqui que há pouco tempo era esquecido. E como foi bom para eles receberem a imagem de Aparecida. Como eles decoraram a casa, cada um a sua maneira, seu jeitinho. E é uma emoção muito grande. Todos eles, nas janelas, felizes, cantando, descendo, saindo de suas casas para poder acompanhar a procissão até aqui. E lotar a nossa praça para viver todo esse tempo de emoção. Além de uma festa que acolhe milhares de peregrinos, o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos é marcado pelo esforço de toda a comunidade e também pelas graças que os fiéis recebem durante todo o ano. A cidade fica em festa, a cidade se comove. O Jubileu de Congonhas é uma festa muito linda, né? E para a gente é uma alegria enorme poder receber as pessoas, poder fazer essa grande festa aqui para todos. Música E para a gente é uma festa que acolhe milhares de peregrinos. Música E para a gente é uma festa que acolhe milhares de peregrinos.